Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha, então, fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E antes de mais nada, já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha e ativar o sininho de notificações. Também gostaria de lembrar que eu tenho quase 300 vídeos no canal até o momento, então dá uma olhada nos vídeos anteriores, que tem muito material bacana, além das séries Persim Responde, e a nova série na bancada, onde eu mostro a manutenção de alguns equipamentos que passam por aqui. Hoje eu quero fazer um comparativo diferente, eu não vou comparar falantes, eu vou comparar amplificadores. Eu estou com esse Marshall DSL100, que hoje é um modelo novo, o Vietnã, quem quiser saber mais detalhes dele, todas as especificações, vou deixar o card aqui em cima, da comparação de falantes, inclusive, que eu fiz com ele. E ele tem dois canais, cada canal tem dois modos, equalização compartilhada, reverb, tudo mais. E eu quero comparar a resposta sonora dele com o JCM2000 DSL, que é o modelo antigo, esse aqui é feito na Inglaterra. Ele também tem dois canais, cada canal tem dois modos, é o que você não chama pelo foot switch, você tem que escolher o modo que você vai usar e fique feliz com ele. A equalização é compartilhada também e também tem reverb de mola. Então, não tem muito o que falar, só comparar como é que ele soa. E o rig que eu estou usando aqui é a minha Gibson Despoe Studio, todo original, todos os detalhes aqui embaixo na descrição do vídeo. O Marshall DSL 100 novo, o Marshall JCM2000 DSL antigo, um aplicativo aqui onde eu meço o volume em decibéis, o que está acontecendo aqui no quarto. Caixa Harley Benton 2 de 12, com Celeste 1G12, T75 e Vintage 30, microfonados com Sennheiser E609. Então eu vou fazer a amostra no som clean, Crunch Overdrive 1 e Overdrive 2 na sequência, primeiro o DSL, depois o 2000, o DSL 2000 e assim por diante, tá bom? Então, um detalhe importante, não adianta perguntar pra mim aqui embaixo qual eu prefiro, qual eu acho melhor. Eu faço o review justamente pra que cada um fale, não, putz, gostei mais desse, gostei mais daquele. É pra você ter o seu som, pra você encontrar o que você quer fazer. A minha opinião aqui não é, não tem peso nesse momento, no momento do vídeo, certo? Vamos lá então, som limpo. A minha opinião aqui não é, não tem peso nesse momento. Muito bem, e agora vamos para o modo Crunch, também na sequência. Vamos ver como é que soa em cada um deles, saca aí. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ainda no canal 2, agora no modo overdrive 2, que é o mais pesado. Eu não vou usar o tone shift nem aqui nem nele, porque eu acho que fecha muito o som e não é tão bonito, tá? E também pra não ficar tão longo o vídeo já tá comprido, né? Então vamos lá, overdrive 2. E aí 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 Então acho que deu pra ter uma ideia mais ou menos de como que um soa em relação ao outro, mas no geral são dois excelentes amplificadores, tá certo? E quem gostou deixa o joinha, se inscreva no canal, dúvidas e sugestões nos comentários, e espero vê-los em breve. Forte abraço e até a próxima! E até a próxima!